É, boa noite pessoal, quinta-feira, 5 de março de 2020, 19 horas em Brasília. É Lisângela, nosso intérprete de Libras ao meu lado, e a direito do conhecido Jorge Seife, nosso secretário da Pesca. Tem algumas boas notícias para dar aqui. A peça cresceu quanto ano passado? É, a piscicultura 4,9%, quase 5%. Vamos arredondar aí, 5% cresceu a piscicultura ano passado. Curiosidade, eu estava vendo aqui uns números aqui, a tilápia, em média, qual o peso dela? É isso mesmo? O peso de abate dela é em torno de 800 a 900 gramas. Quase um quilo a tilápia? Quase um quilo a tilápia. Esse é o peso comercial dela para fazer o filézinho, que é a Cevalle, que é uma grande cooperativa lá no Paraná. O filézinho de lá para a frita vai bem, com tubaína. Com tubaína, qualquer vida que você gostar. Tá certo. É, basicamente, por que que está crescendo? Lógico que tem a iniciativa privada em primeiro lugar. Não vamos tirar o mérito do herói empreendedor brasileiro, em primeiro lugar. Olha, muita burocracia. Estou vendo um montão de papel aqui. O que é isso aí? Isso aqui, capitão, é uma... Pessoal, não sei se está enxergando aqui. Isso aqui, o Brasil, o governo federal, cede águas da União, né? Cessão de águas da União. E, antigamente, o interessado, para obter essas áreas, né? Para poder cultivar o seu peixe, o seu organismo aquático, alga, maricultura, ostras, precisava entregar isso aqui em alguma superintendência federal. São dois volumes para a Secretaria de Pesca, dois volumes para a Marinha, dois volumes para a SPU e dois volumes para a ANA. E se o material chega lá, o pessoal faz o quê? Tem gente para mexer com tudo isso? Caleta, tudo isso aí? Imagina o tempo. Ou seja... Não vai, não vai entender, não vai ler. Não vai ler. Tem processo que demorou até 13 anos para a pessoa obter o seu licenciamento. Para poder criar seu peixinho ali. Qual é a grande novidade? Você que está nos assistindo, que tem interesse em fazer parte, em cultivar o peixe em águas da União, que nós hoje temos 73 hidrelétricas aí, com possibilidade de 4 milhões de toneladas de produção de peixe no Brasil, agora entra no portal gov.br e ali na barra de pesquisa escreve Águas da União, ou sinal com U no final, que é Sistema Nacional de Águas da União. E aí tudo isso, pessoal, que vocês precisavam carregar nas costas e levar até as superintendências, você faz direto do seu computador. E detalhe, capitão, pode acompanhar passo a passo online sem sair de casa. Está reduzindo em quanto tempo aí para até você conseguir a licença? Da primeira vez que você pega uma folha de papel até a licença. A média hoje de entrega de águas da União é de 3 a 4 anos. Nós queremos entregar em até 15 meses a sessão, o título de sessão para o produtor. Eu trolego, parece que está um pouco exagerado 15 meses ainda, né? Mas veja que são vários órgãos do governo que precisam autorizar, não só a Secretaria de Pesca. Pelo amor de Deus, né? Parabéns, passar para 15 meses está excelente. Como temos conversado com o Almirante Bento a questão da licença para fazer as PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, que na PCH o cara pode criar seu peixe também. É muita burocracia, pessoal. Agora isso aí é uma herança que nós recebemos. Não dá para pegar a canetinha aqui e resolver lá. Tem leis que temos que mudar. Você mudar um decreto ambiental, ele só pode ser revogado, por exemplo, por lei. E outra coisa, são centenas de decretos ambientais, eu acho que são milhares no Brasil. Se você quiser revogar uns 20, por exemplo, tem que ser um projeto de lei para cada um. Então, isso atrasa, atrasa você começar a produzir alguma coisa. Tem o custo do Brasil em cima disso, mas realmente é difícil. Hoje tivemos, você está sabendo, com um grupo de quase uns 80 empresários de São Paulo. Não, os mega empresários do Brasil todo. Estava lá, levamos seis ministros. Estava ali o Paulo Guedes, estava o André, estava ali o Braga Neto da Casa Civil, Ricardo Sá, do Meio Ambiente, o Jorge Oliveira. Bem, uma reunião onde nós fomos lá para ouvir os empresários. E ouvimos muita coisa que compete a nós resolver, que são decretos presidenciais, portarias dos ministérios e também normas da Receita Federal. É impressionante, o Paulo Guedes ficou até meio assustado, né? Como a Receita atrapalha em algumas áreas o desenvolvimento do Brasil. É coisa terrível a burocracia, é terrível. Está certo? Bem, remarcamos uma nova reunião, marcamos em junho, e algumas, pelo menos, alguns daquilo que foi apresentado para nós, vão levar a solução para o empresariado. E o que foi muito bom lá, com esses empresários aqui, eles estão felizes com o que está acontecendo com a economia do Brasil. Eles estão nunca sentindo tanta confiança no trabalho do governo como um todo, no tocante à produção, à economia, a todos os azares do Brasil. A gente vê a imprensa, para o outro lado, criticando, né? Falando mal do PIB, ó o PIBinho, PIBinho, não sei o quê. Se esses caras, se a imprensa produzisse alguma coisa, produzisse verdade, o Brasil estaria muito melhor com toda a certeza. Mas não produz verdade. Eu estou há quase duas semanas sem falar com a imprensa. O que acontece? Quando você fala, eles deturpam. Quando você não fala, eles inventam. A questão do PIB é a mesma coisa. O Paulo Guedes explicou muito bem a questão do PIB lá. Se for levar em conta os últimos anos, né? Teve altos e baixos? Sim. No governo Dilma, tivemos dois anos consecutivos de PIB negativo de 3,5% e 3,3%. Gostaríamos que não fosse negativo. No primeiro governo, o Temer já deu uma recuperada. Passou de menos 3,3% para mais 1,3%. Então, um crescimento de 4,6%. Crescimento não é crescimento. A diferença do negativo ao positivo é da 4,6%. No segundo governo, o Temer deu 1,3%. O nosso deu 1,1%. Mas o detalhe que a imprensa não noticiou, né? E eu não entendo de economia. O Poço de Piranha é que entende, tá certo? E ele explicou para o pessoal lá que a grande parte da participação no PIB agora, no último trimestre, foi 1,7%. Então, se fosse 1,7% em cada trimestre, seria 1,7%. Seria acima do 1,3% no governo Temer. Mas ele disse que houve muito mais participação da iniciativa privada do que o serviço público na questão de fazer o número final do PIB. Então, está muito bem a economia, graças a Deus. Segundo aí o Paulo Guedes, equipe econômica, testemunhado e comprovado pelos empresários de São Paulo. Então, a imprensa aí continua ganhando cada vez mais descrédito. É lamentável o que acontece com a imprensa brasileira. Vamos lá? Continuando aqui, Renan da Fiesp, onde foi votado o veto do artigo 52, lá no orçamento, que tinha aquela história dos 30 bilhões, que quem definiria o destino desses 30 bilhões seria o Congresso Nacional. Bem, que interessa, foi votado o veto e foi mantido por 398 a 2. Alguns órgãos de imprensa falaram que eu negociei para 15 bilhões. Mentem descaradamente. Não houve esse tipo de negociação. Houve um entendimento do parlamento que quem executa o orçamento somos nós. É o Poder Executivo. E ponto final. Agora, o que tiver de excesso de arrecadação, aí a gente pode, pode não. Pela regulamentação que mandando para lá, vamos discutir com o Parlamento brasileiro. Bom, em GLO anunciará a garantia da lei da ordem. Terminou, demos oito dias, prorrogamos por mais sete, né? E no quinto dia da segunda prorrogação, foi feito um acordo e decidiu a questão da greve dos policiais. Olha o que eu falei, greve. A imprensa, nos governos anteriores, falava em greve. Quando chegou o meu governo, começou a falar o quê? Montinho. Que é uma diferença enorme de greve para montinho. Essa é a imprensa brasileira. Não adianta que eu não vou mudar, porque eu estou do lado da verdade. Quem tem que mudar são vocês, tá certo? Mas tudo bem. Resolveu o problema. Agora, deixar bem claro. Nós vamos dificultar GLO. Não é que eu não queira, não. Vamos dificultar. Porque é uma irresponsabilidade. Você mandar jovens de 20, 21, 22 anos de idade, que são soldados reengajados ou reengajados das Forças Armadas, para entrar numa linha de frente, numa verdadeira guerrilha. E daí? Acontece um problema. Não é justo você condenar até 40 anos de cadeia um soldado, que pode ter seu filho, né? Condenar até 40 anos de prisão. Nós precisamos do excludente de licitude. O que é o excludente de licitude? O elemento cumpre a sua missão, lógico, sem excesso, e vai para casa tranquilo. Se num combate ali morreu 3, 4, 5, 10 ou 15 bandidos, ele não vai responder por isso. É isso que nós queremos. Afinal de contas, é responsabilidade nossa dar essa retaguarda jurídica para o militar poder bem trabalhar. E quando eu falo em militar, eu estou falando de um jovem de 20 anos de idade, que tem sua namorada, que gosta de ir na praia, vai no estádio ver seu time de futebol, no fim de semana, e de repente cumprindo uma missão na semana anterior, mata, naquele confronto mata bandidos, e você submete a uma auditoria militar, né? Isso é um crime, é uma irresponsabilidade. Então nós precisamos, espero que o parlamento vote, se o parlamento quiser votar, sem problema, né? Eu não posso interferir no parlamento brasileiro, mas da nossa parte, não é que eu vou dificultar. Como eu tenho responsabilidade, as GLOs dificilmente serão, olha o que eu estou falando, dificilmente serão colocadas em prática por parte do meu governo. E a justificativa que eu estou dando é exatamente essa, que eu não quero que você, que presta o serviço militar obrigatório, está engajado, você pai que tem um filho prestando, que está servindo aí como temporada nas Forças Armadas, após o cúmulo de uma missão, você vai vir até o preço na cadeia, vai sair quando, daqui a 20, 30, 40 anos, isso é uma irresponsabilidade, está certo? E vamos tentar resolver esse assunto aí. Geraldo, sei lá, foi resolvido, o governador lá, o Camilo, fez vários tweets, agradecendo a nossa participação lá, tudo bem, não temos nada a ver na questão ideológica, se o Estado que precisar, se enquadrando e tendo a retaguarda jurídica, nós vamos colocar em prática a GLO, tá? Mas agora que fica a lição, né? Dá dor de barriga na galera, lembra das Forças Armadas. É impressionante, né? Choveu, Forças Armadas. Crise na saúde, Forças Armadas, está certo? Violência, Forças Armadas, está certo? Deu dor de barriga na galera, lembra das Forças Armadas. Tudo bem. Pesca, deixa eu ver, tem mais um assunto aqui para intercalar, acho que vai bem aqui. O senhor ia falar em Miami, aí eu já emendo aqui. Não, Miami. Decolamos no sábado, de manhã para os Estados Unidos. Vamos fazer uma escala de 1,5 em Boa Vista. O Denilson está lá organizando um encontro com o pessoal simpático às causas que o governo defende, agora não é candidato a nada, né? O governo defende. Vamos tratar do leão de Tucuruí, operação acolhida, reservas indígenas, garimpo em terras indígenas, entre outras coisas. Essa é a intenção de nós tratarmos com esse pessoal lá. Os deputados federais, senadores, governadores estão convidados, mas a gente não vai abrir a palavra porque, na verdade, vai ser uma hora e meia. Vai ser 50 minutos onde estão indo os meus, alguns ministros estão indo comigo para expor para a população e para todo mundo o que nós estamos fazendo tocante a isso. Então, convido os parlamentares, as autoridades locais, mas, por favor, não posso dar a palavra, senão vocês vão falar e nós não vamos poder falar nada porque não teremos tempo para falar. Há havendo tempo, fala, mas dificilmente haverá esse tempo. Então, agradeço antecipadamente aí ao Denilson que está organizando esse encontro nosso lá em Boa Vista. E detalhe, não tem nada de colher assinatura de ficha, não existe isso, está certo? Esse encontro não vai ser político, vai ser um encontro de prestação de contas do nosso trabalho e que nós estamos fazendo para fazer que o Rorema deixe de ser uma área isolada no Brasil por falta de energia. Tem rios ali nas reservas indígenas. Eu não conheço o Vale do Rio Cotigo, me falaram, não tenho certeza, que o Vale do Rio Cotigo teria condições de fazer algumas hidrelétricas ali e fornecer energia elétrica para o Estado todo e região. E o índio, a comunidade indígena, ganharia a Roit em cima disso, todo mundo estaria feliz. Você queria engrenar o quê em cima de Miami aqui? Não, o senhor está falando de Miami. Pessoal, a nossa tilápia agora está tão famosa que agora vai ser uma tilápia americana também. Americana? Caramba, vai ser. Vamos acompanhar o presidente lá nos Estados Unidos e vai ter um evento lá com vários investidores e compradores internacionais onde serviremos lá no almoço, né? Aí o senhor vai comer lá, vai comer a tilápia brasileira em solo americano. E eles vão, estamos fazendo um vídeo aí caprichado, bem bonito, sobre a produção de tilápia no Brasil e as possibilidades tanto do investidor vir para o Brasil, que nós temos bastante oportunidades, como também os compradores de pescado lá experimentar a nossa premiada tilápia e poder também o americano comer a tilápia brasileira. Você comemorou o título do Flamengo ano passado, comendo tilápia e tomando o quê? Tubaíno, lógico. Eu estou vendo aqui, o que é essa história aí de tambaqui na Pauliça? Que negócio é esse? Olha só, pessoal, ano passado nós fizemos aqui o tambaqui na esplanada, foi um sucesso absoluto e os produtores só têm agradecido, inclusive pessoalmente, ganhamos placa, o senhor também, porque depois é um produto amazônico, um peixe 100% brasileiro e muitos brasileiros, capitão, não conhecem esse peixe, conhecem o pangasso lá do Vietnã, conhecem a polaca da Rússia, conhecem o bacalhau da Noruega, conhecem o salmão do Chile e não conhecem o tambaqui brasileiro. Então, fizemos um evento em Brasília e depois desse evento eles venderam três vezes mais peixe. E agora, o paulistano, o cidadão aí de São Paulo, também falou, poxa, por que só Brasília? Faz aqui também. Então, a Associação de Criadores lá de Rondônia, em parceria aí com o SEBRAE, com a Secretaria de Pesco, Ministério da Agricultura, vamos fazer dia 27 e 28 de março, no Espaço Fiesp, na Avenida Paulista, serviremos 8 mil bandas de tambaqui. De graça? Claro! O pessoal vai comer uma vez e vai se apaixonar. O tambaqui é muito bom, né? Pessoal, como é que é o pacu? Também tem comércio nesse nível do tambaqui ou não? É mais local, né? Um peixe mais consumido. Qual dos dois eu acho que é melhor aí? Ah, o tambaqui é top, né? Eu comia o pacu quando servia em Niuaque, Mato Grosso do Sul, né? 7, 9, 80, 81, lá tinha pacu, mas tinha o tambaqui também. Eu confesso que prefiro o pacu, é mais, tem menos gordura, é mais saboroso. Eu já gosto de um peixe mais gordinho. E você gosta de traíra? Traíra não, traíra não é. E traíra de duas pernas, você gosta? Também não. Traíra de espécie nenhuma. Pessoal, vamos lá. Outra coisa aqui. Eu, depois que sofreu um acidente em 1985, que eu fraturei os quatro membros, né? Eu perdi, eu era três das suas amadas e viria um pangaré. Tá certo? E comecei a me dedicar a esportes náuticos, né? Caço marino em especial. Mergulhei muito na Baía de Angra, tá? E depois pintou problemas na área, não? Virou estação ecológica, não pode fazer mais nada lá. Se você quiser à noite ir lá fazer barbaridade, você vai. É uma área enorme, mas você não pode fazer mais nada lá. Estamos tentando aí, conversando com deputados, para ver se a gente revoga o decreto dessa ação com a gente tamoiz, para que ali seja criada uma área de interesse turístico, que se pegaria Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty. Nós temos quase um bilhão de dólares de fora que viria para cá, para investir naquela área. Seria o maior polo turístico do mundo. Me parece que, eu não tenho certeza, que Cancun fatura 12 bilhões de dólares por ano. Pode ter certeza, a gente pode faturar no mínimo 12 bilhões de reais por ano, depois de algum tempo de pronto essa área aqui. Então estamos tentando, até vai ajudar o Rio de Janeiro na economia, ajuda na economia do Brasil, porque muita gente, de vez de ir para fora do Brasil, vai para a Baía de Angra. Mas aqui tem aquelas travas ambientais, chitas ambientais que atrapalham o progresso do Brasil. Então aí, falando nisso, o ICMB um tempo atrás resolveu liberar a pesca esportiva nas apas, é isso? Isso, há três semanas atrás. Três semanas atrás. Foi liberado, isso aí foi comemorado em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Então o que é a pesca esportiva? Você vai lá, doutor, meigulinho, em apneia, não há pãozinho. Não é todo mundo que vai matar peixe, que não é fácil. Eu, nos bons tempos, ia 20 mestres. Agora pouca gente vai aprofundar dessa. Nossa, aquele turista, aquele pescador amador, se for cinco metros é muito, já é um herói, tá certo? Então não tem dano ao meio ambiente nenhum, zero. Deixa o cara dar uma agulhadinha para lá, para cá, passear, se divertir, compra um material esportivo, ajuda na economia local, aluga um barco, aluga um motorzinho. Hotel, alimentação, transporte. Fica lá num barraco na praia muitas vezes. Quanta vez eu acampei naquela região de Angra, ali no barraco de Luna. É comum. O barraco normal. E agora, o que os deputados querem fazer? Olha, eu já fui deputado por 28 anos, conheço a minha raça. O que alguns poucos deputados querem fazer? Pessoal, depois que o ICMB, agora, foi uma grande conquista para a pesca esportiva e para o turismo brasileiro, de poder pescar nessas áreas, que a pesca esportiva se caracteriza pelo pescar e poder soltar. Tira foto com peixe e tal. E agora, infelizmente, em retaliação a essa ação do ICMBio, alguns deputados querem fazer uma lei proibindo... Não, não, fazer lei não. Eles querem revogar a resolução do ICMBio. Isso. É através de uma... Esse projeto é a carta legislativa. Ok. Semana que vem vamos trazer aqui o nome desse parlamentar. Tenho certeza que ele é um daqueles parte-decos de esquerda que só sabe atrapalhar o desenvolvimento do Brasil. Mas não quero antecipar. Quero trazer o nome dos parlamentares que querem derrubar isso aí e procurar também os nossos parlamentares para que não deixe, né? Revogar isso. Deixa o cara dar uma mergulhadinha na Baía de Angra, na região lá da Foda Ribeira, do estado de São Paulo, na Costa de Santa Catarina, tem algumas apas por ali. O Nordeste é a mesma coisa. Deixar o pessoal se divertir. Capitão, 25% do oceano, das águas brasileiras, são protegidos por apas. 25%. Protegemos 25% de água salgada. Eles querem proteger água salgada e impedir o turista de fazer a sua pesca esportiva. Pessoal, nós não estamos falando de barcos entrando em área de proteção, acabando com tudo, que essa é a visão que eles vendem. Não. São barcos. A mentira que eles vendem. A mentira que eles vendem. Você, sua esposa, seu filho, seus amigos, pega o peixinho, tira foto, devolve o peixinho. Esse é o objetivo. Bem, tem um último assunto aqui. Deixa eu fazer uma propaganda aqui para... TV Recor. TV Recor estreia um quadro agora, domingo, no Domingo Espetacular. E eu estou lá. Esteve aqui anteontem, aqui na Alvorada, o humorista carioca. Gravou uma entrevista comigo, descontraída, né? Tirei a pele de presidente da República. E foi para o pau lá, para o brincamos, etc. E no dia seguinte, o que aconteceu? Olha o que aconteceu. No dia seguinte, como o carioca sabia que toda por volta de oito e meia, eu saio todo dia, né? E vou trabalhar. E tem, em média, 60 pessoas ali. Hoje tinha pouco, porque eu passei às seis da manhã ali. Tinha pouca agência. Tinha umas 60 pessoas. E ele pegou e saiu no carro dele na frente. E desceu, com a minha cara, com a faixa de presidente, né? E com uma caixa cheia de banana do lado. E ela assaldou o povo e ofereceu banana para a imprensa. A imprensa não gostou. Ficou irritada, né? Eu estava vendo aqui, demos 10 minutos, saí, parei para conversar com o povo. Da imprensa queria me entrevistar. Eu não estou falando com a imprensa. É o direito meu, pô. É o direito de perguntar? É. Perguntar, inclusive, muita besteira. Pelo amor de Deus. Isso dá tantos anos para perguntar besteira. Meu Deus do céu. E daí, eu vi ali questionando o Carioca se eu havia contratado o Carioca para fazer afronta à imprensa. Não tem isso. Daí ele falou, não, eu estou aqui porque eu sou presidente fake. A imprensa perguntou para mim. Nem o PIB, ó. O presidente hoje é ele. Manchete na Folha de São Paulo. PIB cai e Bolsonaro faz piada. Piada é a Folha de São Paulo. Pelo amor de Deus. Ainda tem gente que anuncia nesse lixo chamado Folha de São Paulo. É impressionante. Tá certo? Então, não tem espírito de humor esportivo, né? E fala besteira. E outra coisa. O que você está cansado de ver por aqui? A imprensa dizendo que eu ataco a imprensa todo dia. Vamos supor que você vai trabalhar e passa num local, né? E todo dia vai ser assaltado aqui mesmo. O que você faz? Você pega outro caminho, não é isso? Você não vai ficar sendo assaltado, né? Apanhando no mesmo lugar. Se a imprensa diz que eu ofendo todo dia, o que eles estão fazendo todo dia ali? Querem polêmica. Querem vender. É porque o senhor dá e bope. É esse o problema. Mas enquanto não começar a divulgar a verdade, nós não vamos mais falar com a imprensa. Pode esquecer. Jovem Pan está com 38 mil pessoas online. Parabéns, Jovem Pan, por estar reproduzindo aqui. O nosso está 20 mil. Estão perdendo para Jovem Pan. Jovem Pan está... Vou cobrar direito de março da Jovem Pan. Obrigado, Jovem Pan, por estar transmitindo. Alguma coisa a mais? Claro. E a viagem do senhor lá para o nosso Rio Grande do Norte? É mesmo, rapaz. Dia 12, o pessoal lá do Rio Grande do Norte. O pessoal comedor de camarão, é isso mesmo? É isso aí. É terra do camarão, é. Nós vamos estar... Irimos primeiro na Área Branca. Pô, depois nós vamos ficar apenas em Mossoró. Então, vamos estar em Mossoró. Vai conosco o ministro Moro. Tem uma entrega para fazer lá. Vai o Rogério Marinho, que é da área. É o nosso ministro, o Cava da Peste, o Rogério Marinho, vai estar lá também. Vai fazer umas entregas. E vai mais quem lá? Mais alguém, não? Claro. A Teresa Cristina. A Tereza, a tua chefe. Claro. E você, vai fazer o que lá? Vai passear? Não, vamos entregar licenças de atum, que o nosso setor produtivo aí, a pesca de cardume associado, que há tantos anos eles esperam. Vamos entregar pessoalmente e vamos lá. Querem tirar foto para o senhor, dar beijo hétero no senhor. Eles querem, né? Um prestígio lá do nosso presidente. Você falou beijo hétero, né? Hoje o empresário começou a falar das qualidades do presidente, né? Honesto, trabalhador, falou tanta coisa. Faltou falar hétero. Eu falei hétero. Passou a ser qualidade agora, não é verdade? Com certeza. Claro. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até quinta-feira, se Deus quiser. Desculpa aí, alguma brincadeira. Se Deus quiser, teremos boas notícias semana que vem. E continua. Continua fazendo o nosso trabalho. Obrigado pela divulgação. Do que faz e do que nós falamos aqui, em grande parte. E um recado para a imprensa brasileira, sério, né? Como eu gostaria que vocês seguissem João 8, 32. Tramitisse a verdade na ponta da linha, tá? Tivessem manchendo os jornais verdade. Se errar, sem problema nenhum, tá? Desce o cacete, né? Agora, republike a verdade. Não fica buscando números ali que... Distorcidos, muitas vezes, para dizer que o governo não vai bem, que o governo tem credibilidade, que o governo não é democrático. Eu fui o que mais falou com a imprensa, no primeiro ano de governo, foi o que mais falou. Mais que Lula, Dilma e Temer, juntos, em um ano, eu falei mais do que eles em 16 anos, tá certo? Agora, não dá para continuar falando e distorcendo. Procurando uma palavrinha esquisita ali, para falar, olha o que ele está pensando, né? Oh, falou que o cara pesa oito arrobas, não pode. Aquela polêmica toda, né? Criticou a mulher, criticou o gay, criticou não sei quem. Não dá para a gente continuar assim. Nós estamos perdendo, tem umas pessoas me assistindo aqui, nós estamos perdendo o direito de fazer piada no Brasil. Tudo agora tem que ser politicamente correto. Você não pode contar uma piada aqui, pensar, será que eu vou ofender os gordinhos, né? O gordofóbico, os carecas, né? O carecofóbico, vou ofender não sei quem. O tempo todo assim. Está chato de viver no Brasil dessa maneira. Vamos em frente. Muito obrigado. Torço porque a imprensa aí tem um choque de realidade. Comece a ter manchetes e matérias verdadeiras para dizer para onde o Brasil está indo, né? Agora, não adianta que a gente não vai gastar tanto como se gastava com a imprensa no passado. Era um absurdo o que acontecia, né? E talvez, por causa disso, talvez vocês atacam a gente o tempo todo. Ou então por questão de ideologia, porque a gente não vai pender para a esquerda. Agora, isso acontece em qualquer lugar, né? No Uruguai. Pô, fui muitíssimo bem tratado. Fui para o povo no Uruguai. Botei vídeo, tá certo? Eu não sei qual foi o órgão, mas que eu fui vaiado e aplaudido. Teve uma pessoa me vaiando, uma pessoa. E fui no meio do povão lá. Parecia até que eu tinha sido eleito presidente do Uruguai. E assim está em qualquer lugar do mundo. Vai ser com toda a certeza a mesma coisa em Miami. Eu não sei mais quais cidades a gente vai lá. Mara Lago, se não me engano, né? Mara Lago, que é que são viu. Já que são viu. Já que são viu. É isso. Acertei? Então a gente é, graças a Deus, reconhecido, bem tratado aí fora. O empresário lá fora fala bem da gente, quer investir no Brasil. E pessoal, eu acredito no Brasil e tenho certeza que lá na frente entregaremos o Brasil, para quem vier me suceder, bem melhor do que aquilo que recebi em janeiro de 2019. Boa noite a todos. Até quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço grande. Obrigado, capitão. Tudo bem? Obrigado. Obrigado.